Vamos iniciar agora a nossa segunda aula do curso de inversores de frequência. Vamos falar sobre as aplicações, como os inversores são aplicados na indústria para você poder controlar os motores de indução trifásicos, por exemplo. Uma das principais funcionalidades seria o controle de velocidade dos motores. Esse controle de velocidade você pode utilizar a partir do frontal, por exemplo, do inversor de frequência. Então no painel frontal nós temos a possibilidade de fazer esse controle através dessas duas teclas aqui. Então seria o controle local, controle local para controle de velocidade. Quando nós começamos a parametrizar o inversor de frequência, a gente tem que definir também a frequência mínima e a frequência máxima de excitação do motor. Frequência mínima e frequência máxima são as frequências que vão se transformar na velocidade, no número de rotações por minuto, em função também do número de polos que cada motor tem. A partir daí então você tem outros parâmetros a serem utilizados, por exemplo, rampa de aceleração e rampa de desaceleração. A rampa de aceleração tem um tempo a ser definido, e a gente utiliza o parâmetro 100 para definir esse tempo. A gente escolhe o parâmetro através do frontal, o parâmetro na verdade é um endereço, você vai, escolhe o parâmetro e coloca dentro do endereço o tempo em que vai ocorrer a rampa de aceleração. Quanto maior for esse tempo aqui, mais lentamente ele vai atingir a velocidade final, que seria no caso a velocidade máxima definida para ele. Tanto nós temos a rampa de aceleração, como temos também a rampa de desaceleração. É o raciocínio mesmo, só que assim a escolha desse tempo vai ser o tempo de parada do motor, o tempo de desaceleração. Também vai ser controlado esse tempo, vai ser colocado dentro do endereço do parâmetro rampa de desaceleração, tempo de desaceleração. O que vai acontecer no parâmetro 101, que é escolhido através dessas teclas aqui no frontal. Você escolhe o parâmetro 101, que é o endereço, dentro desse endereço nós vamos colocar o que? O tempo. O tempo que ele vai sair da velocidade máxima em direção ao zero, em direção a parada total. Um outro parâmetro importante, uma outra funcionalidade importante, vamos dizer assim, seria a frenagem, a parada do motor. E esse motor, para a gente conseguir parametrizar esse freio, é necessário saber o seguinte, definir o seguinte. A partir de qual frequência você vai frear? Primeiro detalhe, primeiro parâmetro, a partir de qual frequência você vai frear? Segundo detalhe, em que tempo ele vai ficar freando? Porque o freio acontece em função de um nível DC que é criado para a geração de um campo magnético que vai se opor ao campo de origem. O campo girante de origem vai receber um campo magnético contrário, que vai ser criado a partir de um nível de tensão contínua interna lá dentro do inversor. Mas ele tem um tempo, ele vai durar quanto? Um segundo? Dois segundos? Quanto mais tempo ele durar, mais tempo o eixo do motor vai ficar agarrado. E a gente pode perceber isso na hora que fizer uma prática. Então, gente, essas são as ideias que a gente vai colocar aqui. Esses dois parâmetros aí, parâmetro de frenagem, a rampa de aceleração, a rampa de desaceleração, são ideias importantes que nós vamos utilizar a todo momento nos inversores de frequência. Mas um detalhe a ser lembrado é que não existe só uma rampa de aceleração. Então, nós podemos ter a rampa número 1, a rampa número 2 e também a rampa S, que seria uma rampa mais arredondada, teria um formato mais arredondado para colocar o movimento um pouquinho mais suave, tanto de partida quanto de parada. No caso da primeira rampa, nós temos o parâmetro 100 e o parâmetro 101 para definir tempo de aceleração e desaceleração. No caso da segunda rampa, seria o parâmetro 102 e 103. E a rampa S, nós teremos o parâmetro 104, porque é ele que vai definir o tipo de arredondamento que você vai ter aqui nessa rampa de aceleração ou desaceleração. Então é isso. A gente vai ficar por aqui hoje. Vamos ver mais algumas coisas num outro vídeo que a gente vai apresentar ainda. E por enquanto é só. Bom, gente, esse aí é o nosso inversor de frequência controlando a velocidade do motor. Eu já tenho aí, por exemplo, vou pressionar uma tecla agora que vai mudar o sentido de rotação do motor trifásico. Através dessa tecla eu tenho acesso à mudança de sentido de rotação, percebe? O motor mudou de sentido. Então eu tenho essas teclas que estão aí nesse painel, que eu chamo de painel remoto, elas estão interligadas aí às entradas digitais do meu inversor de frequência, percebe? Então eu posso utilizar qualquer uma dessas teclas, por exemplo, existe uma outra tecla que é a tecla do local remoto, que eu vou pressionar para utilizar o painel do frontal do meu inversor. Também tem o potenciômetro ali embaixo, né, que está ligado à entrada analógica do meu inversor de frequência. Eu vou mexer no potenciômetro agora, tá? Vocês vão observar que eu estou controlando a velocidade. Estou acelerando e desacelerando o motor, ok? E lá em cima eu tenho uma tecla de local remoto. Vou apertar agora a tecla e vou começar a controlar a partir do painel do inversor, que é o painel local. Agora a velocidade está sendo controlada a partir do frontal do inversor, ok? Eu mudei o local de controle. Observa que eu vou tentar fazer o controle pelo potenciômetro no painel remoto, depois, e não vou conseguir fazer, certo? Então significa que quem está no controle é o painel local do inversor. Então observa agora, vou tentar fazer o controle através do potenciômetro e nada está sendo conseguido ali, tá? Porque o controle não está para o painel remoto. A não ser que eu mude isso através da tecla local remoto que eu vou pressionar agora, tá certo? Pressionei a tecla local remoto, agora sim, agora eu tenho acesso ao controle, correto? Estou mudando a rotação, vocês podem observar ali como está mudando, né? Então, gente, é isso aí. É bastante legal essa experiência aí da parte prática, né? O que você pode ver é como é que o inversor pode ser utilizado no controle da velocidade do motor, né? Através de potenciômetros, através de teclas do painel frontal. Eu também tenho sinalização de um relezinho ali que pode dizer se ocorreu algum tipo de falha, né? Tem uma saída digital. Bacana, a gente vai ter que parar por aqui, né? Vou desejar a vocês um bom final de semana aí. E acompanhe a nossa série, não deixe de acompanhar o próximo vídeo, no próximo final de semana. E vai ter uma série bem longa, né? A gente vai colocar bastante, uma quantidade bem grande de vídeos. É um curso completo de inversores de frequência pelo canal do YouTube, tá ok? Gente, não deixe de dar o seu like. E olha, bom final de semana a todos. Um abraço grande, tá ok?